Oi gente, o vídeo de hoje é o vídeo de perfumes laranja, eu tive uma certa dificuldade, confesso, em pegar alguns perfumes laranja porque eu fiquei naquela dúvida se era laranja, rose gold, o rose gold veio aí só pra atrapalhar, né? Mas é tudo laranja, eu incluí os rose gold porque também é laranja, né gente? Vamos combinar. É tudo igual. E aí nos perfumes laranja, né gente, muitas das vezes tem aquela ideia de serem perfumes mais energizantes, né? Perfumes cítricos, com frutas laranjas mesmo, né? Da cor laranja. E aí muitos deles a gente associa até à atividade física, esporte, né? Vitamina C até. Então tem muitos perfumes assim, fresquinhos, que realmente dá pra você praticar esporte e tal. Mas tem outros que fogem nessa regra e muitos que fogem nessa regra estão ali nessa cor assim mais voltada, né? Pro rose gold que é o azucena, por exemplo, ó. Tá vendo? Ele tem esse frasquinho aqui, todo o rose gold, ele tem o laranja, né? Então eu coloquei tudo aqui nos perfumes laranja mesmo, tá? O azucena já tem resenha aqui no canal, tá? Não vou falar muito sobre os perfumes porque tem muito, né? E aí os que tiverem resenha, vocês podem ir conferir lá na resenha, tá? Ele é muito similar ao Uma de Ralph Lauren. Tem uma resenha completinha dele. Vou deixar ele deitado pra ele não cair. Eu até achei que o vídeo de perfumes laranja fosse um vídeo que eu não fosse ter muita coisa, né? Que eu pensei, ah, eu tenho só uns três ou quatro de perfumes laranja e quando eu fui colocando aqui eu vi que eu tenho é um monte. Eu imaginava que tinha tanto. Um que eu sou apaixonada é esse aqui, Água de Neroli, da Febo. E esse aqui é o perfume laranja com cheiro de tangerina, né? Bem cítrico. Esse aqui é bem vitamina C mesmo. Esse daqui faz jus à cor. Tem um cheiro de tangerina maravilhoso. Um novo, né, que também é bem cítrico, bem fresco, é o Viva Água Fresca. Tem resenha dele aqui no canal. Outro aqui que vai nessa linha dos cítricos também, ó, é o Unit Dream Citrus. Ele faz bem jus às cores que ele tem, né? Laranja, verde, ele é bem fresquinho mesmo. Outro da Benetton também é o Color Intenso. Ó, mas esse aqui já é uma coisa assim mais diferente, né? Tem resenha dele aqui no canal também, ele é mais floral. Já não é mais nessa linha dos fresquinhos, né? Na linha dos fresquinhos tem o Kayak Vital, que é maravilhoso, maravilhoso esse perfume. Eu tava usando ele ontem. E eu acho que a linha Kayak, acho que eu já falei isso pra vocês, né? É uma das minhas linhas favoritas da Natura. E aí tem o Kayak Tradicional também, que foi uma saga pra eu conseguir esse perfume. Até já contei isso pra vocês, né? Aí esse daqui, ó, é o Miami Glow, da Jennifer Lopes, que eu sou apaixonada. Ele tem nota de abacaxi, se não me engano, né? Coco. Ele é muito tropical esse perfume, muito gostoso. Tem esse Spot for Her, da Inodê. Tem resenha completinha dele aqui no canal também, dele e do masculino. Já é uma resenha um pouquinho mais antiga. Um que eu sou apaixonada, e que eu fico com dó de acabar porque não existe mais, é esse aqui, que é o Senses, Celebrando a Delicadeza do Amor. Ó, muito gostoso. E fora dizer que esse frasco é incrível, né? Eu acho maravilhoso. Não devia nunca ter saído de linha esses frascos da Nativa Spa. Eram os mais bonitos. Tem o Sol, da Natura. Esse daqui foi a última versão, né? Ele tinha sido reformulado antes de sair de linha. Não é o tal do Sol que muitos gostavam, né? Eu não cheguei a conhecer o outro. Mas eu tinha uma vizinha que gostava muito, tanto do Sol quanto do Lua. Mas aí, quando reformulou, ele trocou a fragrância, né? E eu tenho o Lua, e o Lua dessa nova reformulação é igualzinho o Fantasy, da Britney Spears. Bom, o outro é o Ops, né? Salmão. Que eu até fiz um videozinho lá no Instagram. Quem não me segue lá no Instagram é a Jelica Martins Vlog, tá? Tem vários videozinhos legais lá. Esse aqui eu fiquei muito na dúvida. É laranja, é amarelo? Que cor é essa, gente? Que é o Olinda. Ele parece ser um amarelo, um laranja mais claro, né? Sei lá, de perto ele parece ser mais laranja. Aqui no vídeo ele tá mais pra amarelo. Aí eu coloquei ele aqui. Outro é esse aqui, que também tem resenha no canal, da Vitória Luquino. Que é o Magnolia Sensual. Ele é muito gostoso. Pena que não tem uma fixação tão boa. Mas é uma água de banho mesmo, né? Muito bom esse perfume. Bom, um bujão. É o Magnolia da Granada, também com resenha separada no canal. Um perfume que me assustou um pouco, assim, na saída. Mas depois ele fica tão bom. Ele tem uma fava tonka de fundo. Muito bom esse perfume. Vai durar eternamente. Tem o Sol a Gosto da Vatim, que eu acho que saiu de linha, infelizmente. Mas tem resenha dele completa no canal. O Brilho Mais, da Jequiti, também com resenha no canal. Acho que eu tô falando que tem resenha, gente. É pra vocês quiserem saber mais sobre o perfume, tá? Pra vocês irem na resenha. Que eu falo lá tudo completinho sobre ele, tá? O Brilho Mais é mais adocicado, né? Não é fresquinho, fresquinho. Tem um aqui antigão, que é o Instinct da Avon. Que também tá meio amarelado no vídeo, né? Mas ele é mais escuro, ele é mais alaranjado. Outro da Avon é o Incandescence Enjoy. Com resenha no canal também dele e do outro Incandescence. Muito lindo esse frasco, né? Um descontinuado, infelizmente, é o Florata In Rose Belly. Que tem esse frasco maravilhoso. Um dos frascos mais bonitos do Boticário. Tem resenha dele, tá? Uma resenha bem antiga, mas tem. Outro é o Sândalo da Granado. Essa linha da Granado é muito boa. Dá pra você misturar com outros perfumes. Essa outra Del Colone aqui também da Granado, ó. Essa daqui é o Mandarina e Sândalo. Bem fresquinho também, bem água de colônia também. O Imari Fantasy, da Avon, com resenha no canal também. O Liz, do Boticário, também tem resenha no canal. Vocês veem que a maioria, né, dos perfumes que eu trago aqui tem resenha no canal. Mesmo eu não falando muito sobre os perfumes aqui nesse vídeo, que se não vai ficar muito grande, né? Vocês podem ir lá conferir a resenha deles, completinha. Tem o Heat Rush, da Beyoncé, que esse aqui já é meu segundo frasco. Eu tive um de 30. Esse perfume é muito gostoso. Eu tô devendo uma resenha dessa coleção pra vocês. Eu vou fazer, tá? Que essa coleção da Beyoncé é muito boa. A única coisa que eu acho ruim nessa coleção é o design do frasco, porque é horrível de borrifar esse frasco de 100ml. Os menores é melhor de segurar e borrifar. Esse daqui parece que vai cair da mão. O famoso perfume da Beyoncé, que tem notas de pôr do sol do Rio de Janeiro. Que eu ainda tô tentando adivinhar aqui na Terra. Desobediente, da quem disse Berenice, que é um que foge bem a essa coisa, né, de energia e tal. De perfume fresco e cítrico, né? Que ele já é mais um rose gold também, né? A tampinha já é mais rose gold, mas aqui o frasco e o líquido já são mais alaranjados. E ele é bem diferente, né? Ele é bem similar ao Alamitra só. Então é uma coisa bem oposta aos perfumes laranja, né? Esse daqui é o Pessegura, dessa coleção Coitze Ben, do Boticário. Que já vem nessa cor laranja, mais por causa do pêssego mesmo, né? Mas ele é bem docinho. Tem o Linda Miami Sunset, que é um perfume bem tropical. Bem pôr do sol, né? Aqui que devia ter a tal da nota de pôr do sol do Rio de Janeiro. Muito bom esse perfume. Outro que eu adoro é o Crisca Sonhos. Maravilhoso. Tem uma resenha já desse perfume aqui. Eu sinto uma tortinha doce de limão nele. Acho muito bom esse perfume. E por último, é esse Pate Ibiza, que tem esse degradê, né? Do rosa pro laranja. Mas é um perfume mais adocicado também, mas muito gostoso. Eu gosto muito dos perfumes dessa marca. São baratos e são bons. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dos perfumes laranja. Agora acho que fica faltando só os transparentes, né? Que tem gente me pedindo dos transparentes e foscos. Eu acho que eu tenho muito pouco. Não sei se vai dar um vídeo assim que nem esses, né? Com vários perfumes. Mas eu vou procurar e vou ver o que tem pra fazer, né? Não sei se eu fiz de marrom. Eu tenho que ver, né? Todos os que eu já fiz pra ver quais são as cores que estão faltando pra fazer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!